Um grupo de cerca de 20 manifestantes continua acampado em frente à casa do governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Sob o nome de Ocupa Delfim Moreira, avenida que contorna a Praia do Leblon Os manifestantes acampam de forma pacífica, esperando que o político escute suas reivindicações Junto às três barracas que podiam ser vistas nesta segunda-feira, havia vários cartazes Pedindo a criação de uma comissão parlamentar para investigar as empresas de transporte público Além de pedidos de investigação sobre a relação entre Cabral e a construtora Delta E os gastos excessivos na reforma do Maracanã De acordo com os manifestantes, eles não sairão do local até que suas exigências sejam cumpridas E afirmaram ter uma comunicação cordial com os agentes da Polícia Militar Que estão protegendo a residência do governador